Preconceito nós não podemos admitir, portanto quem tiver compromisso com essas bandeiras se incorporem a esta passeada e você não vê mais o começo e não vê o final. Não vamos, companheiros, lutar. Essa é mais uma das passeadas que fazemos em defesa da democracia. Não podemos admitir o golpe que querem dar. Portanto, todos nós, vocês que estão dentro dos ônibus, entenda que a mensagem que nós queremos passar é uma mensagem de otimismo, uma mensagem de amor, uma mensagem de prosperidade, porque nós não podemos admitir que esse Brasil volte para as mãos daqueles que dilapidaram este país na década de 90. Veja o exemplo da Europa, ele não tem projeto, a não ser o projeto de mais arrojo salarial, de mais desemprego, de filas em filas de pessoas nos hospitais. Precisamos mudar a política econômica para que a gente consiga mais investimento, para que a gente consiga fazer com que esse país seja um país de verdade, que todos nós devemos orgulhar. Show-up! Viva a democracia! A saída para essa crise que a mídia está anunciando, ela não vai ser a burguesia, nem a classe rica que vai dar. Apesar nós, todos os unidades da rua, e não é a classe trabalhadora, nós somos todos por ele, nós somos os trabalhadores que vão pagar pela mente. Eu quero ter o povo e a mulher do poder, nós somos os trabalhadores que vão pagar pela mente. Eu quero ter o povo e a mulher do poder. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL